Olha a polícia civil segue investigando o caso do acidente que matou o casal Laurielle da Silva e Francisco Felipe na zona leste de Teresina. O motorista João Henrique, de 22 anos, deve responder por homicídio doloso. Tony Black tem mais detalhes. Vamos acompanhar aí Tony Black na tela do Pancadão. Vai! No dia 1º de dezembro, ali na Nossa Senhora de Fátima, com o Jockey Club, um acidente de grandes proporções tira a vida de uma mulher no instante que aconteceu o acidente. O marido morreu dois dias depois de internado em um hospital na capital do estado do Piauí. O homem estava retornando de um trabalho, já que ele era técnico em iluminação e tinha acabado de fazer exatamente um serviço e retornava para a sua residência. Delegado, ali cuposo ou doloso este acidente? Doloso. A gente já trabalha com essa hipótese. Ainda temos oito dias de prazo para concluir o inquérito, pois ele está preso preventivamente. Foi apresentado em audiência de custódia pela central de flagrantes e o juiz decretou preventivo dele. Então, a gente tem mais oito dias de prazo do inquérito. Mas todos os apontamentos, todos os vídeos, todos os indícios que a gente analisa apontam para o doloso, a título de dolo eventual. A forma como ele conduzia aquele carro em plena avenida Nossa Senhora de Fátima, uma avenida de grande circulação, mesmo que seja meia-noite, meia-noite e meia, que foi o horário, mas é um local de grande circulação de veículos. Então, a gente faz um paralelo ao que ele fez, como quem estava utilizando uma arma. Então, ele utilizou o veículo como uma arma. Quem se colocasse à frente dele seria morto e realmente, infelizmente, se deparou com as duas vítimas, com a Laurielle e com o Francisco Elton, que estavam numa situação de trabalho. A Laurielle tinha tido filho há cerca de três meses atrás. O casal agora deixa três filhos órfãos. É uma situação muito trágica, é uma tragédia o que aconteceu. E realmente, daqui para frente, o que é que a Delegacia de Trânsito vai fazer? A gente trabalha para consolidar essas provas. Então, a gente trabalha com provas. Então, os vídeos estão sendo coletados. As empresas, queria agradecer ao pessoal das empresas, que duas empresas já encaminharam os vídeos, que filmam, mostram o momento do acidente. Estamos aguardando mais um vídeo de outra empresa que está sediada naquela esquina. Esses vídeos vão ser encaminhados para a perícia, vão ser feitos cálculos de velocidade que ele vinha. A gente, de antemão, a gente vê que está em alta velocidade pelos vídeos, mas a gente não tem como precisar. A perícia, sim. A perícia faz um trabalho científico, um trabalho, um cálculo matemático, através dos vídeos que eles especificam a velocidade aproximada que o veículo trafegava. Isso tudo vai se juntar ao fato dele estar embriagado. Nós temos um laudo do IML apontando que ele estava com embriaguez completa. Nós temos vídeos logo após o acidente que mostram ele transtornado, típico de quem está sob efeito de álcool ou de drogas, já que também foi apreendido com ele uma porção de substância entorpecente, drogas sintéticas no bolso. Esse material está sendo periciado. Então, nós temos fartas provas nesse caso. Apesar de poucos dias, nós temos um conjunto probatório muito bom que vai propiciar o indiciamento dele com todos os elementos e todas as circunstâncias. A CNH dele era uma permissão. Essa permissão estava vencida. A gente está investigando, saber se teve algum outro motivo específico que provocou isso. Mas ele estava dirigindo com a CNH vencida. Jornalente, estou na tela da TV Antena 10.